O Certo de Um Homem Esteve Aqui E o olhar mais belo que já existiu Tinha no cantão a oração E não falava mais linda canção Que já se ouviu Sua voz falava só de amor Todo gesto seu era de amor E paz Ele trazia no coração Ele pelos campos Que além da vida que se tem Existe uma outra vida além E assim o renascer Morrer não é o fim Tudo o que aquele deixou Não passou e vai sempre Existe Flores nos lugares Que pisou E um caminho certo Presegui Música Eu sei que ele um dia vai voltar Ir nos mesmos campos E nos mesmos campos Procurar O que plantou Música E colher Música Quanto ele aqui Quanto ele aqui chegar Música 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 Tudo o que aquele deixou Música 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 Legenda Adriana Zanotto